Eu vou chamar mais um convidado aqui para o nosso bate-papo, alguém que também tem muita história para contar, o jornalista Reginaldo Leme, música para o Regi. Olha o que escolheram para você. Uma discoteca. Não, Pink Floyd. Fica aí, Regi, à vontade. Começou bem escolhido. Eu deixo o Paulo Ricardo lá no palco, daqui a pouco a gente vai pedir para ele cantar de novo. Não. Claro que sim. Eu também cantava essa versão. Dona Xica, diminuiu-se. Tem uma versão muito boa do Falcão. Que viagem. Do perro que o gato deu. E ao. Ei, Chica, deixa o gato em paz. Muito bom. Tá, Regi. A gente ia escolher o Pink Floyd para você. O Paulo Ricardo fez essa adaptação para o Falcão. Bem-vindo. Muito bem escolhido. Obrigado. Boa noite. Escuta. Quantas milhas você tem no seu plano de milhas de voo? Eu não sei exatamente, mas eu me lembro de histórias assim de encontrar comandantes e chefes de cabine entrando em aviões. Puxa, você viaja mais do que a gente. Eu acho que sim, viu? Porque o Reginaldo Leme acompanhou Fórmula 1, automobilismo pelo mundo. Você tem quantas corridas? Eu tenho, assim, mais de 700 com certeza, mas beirando 750. As melhores. É não, as melhores. Nos melhores tempos, principalmente. Agora, nisso tudo, nessas viagens todas, você já chegou a ter problema para entrar em algum país ou com mala extraviada? Problema de viagem, você já teve? Mariana, por sorte, mala extraviada acontece com todo mundo, com ninguém, qualquer um já aconteceu, mas foram muito poucas vezes. Problemas, assim, por exemplo, a Hungria, quando ela começou o grande prêmio dela, ela estava saindo ainda da chamada cortina de ferro. Então, a gente tinha que levar um visto, mas mesmo assim era uma triagem muito complicada. Não, e a credencial da Fórmula 1 também ajuda a abrir portas. Claro, você está credenciado para um trabalho, você está indo trabalhar, isso ajuda. A Fórmula 1 é muito organizada, né? Especialmente quando eu tenho um grande prêmio novo, recém-criado, existe lá um comitê de recepção que já te facilita tudo. Você deve ter visto muita coisa nos bastidores das corridas, né? Pouquinho, pouquinho. Você viu alguma coisa que tenha sido muito grave, sobre a qual você nunca tenha falado? Vi, mas não vou falar. É. A gente presenciou, assim, muita discussão, muita rivalidade em que eu tive que, por exemplo, gravar entrevistas, um falando mal do outro e eu poupar na hora da edição. Poupar, eu digo assim, poupar, não estou mentindo para o público, soltava exatamente o que existia no negócio e tal, mas algumas palavras, principalmente, você na edição, você poupar um pouquinho. Poupar para ter a pessoa dela mesma, né? Porque talvez ela depois se arrependesse de ter naquele... O Piquet era bom nisso. Pode ser. Não, era Senna e Piquet, isso não? Senna e Piquet. Um dos casos. É, uma rivalidade, essa rivalidade, pelo menos, era pública, né? Senna e Prost. Gente, automobilismo não é só Fórmula 1, né? Você não estava em Indianópolis quando o Emerson ganhou aquela corrida? Não, porque Indianópolis, ele exatamente, sempre coincidia com o Grande Prêmio de Mônaco, né? Tradicionalmente. Olha, mas a gente tem os arquivos aqui na Band desse momento histórico que foi exibido com a narração do saudoso Luciano Duval. Grande Luciano. Vale rever. Duas voltas e meia para a decisão das 500 milhas. Emerson Alancer. E ele vai arriscar. Não se iluda que ele vai arriscar. Ele vai partir para cima no tráfego desse pé aí. Alancer tenta segurar a posição. Está aí o brasileiro faltando agora duas voltas. Duas voltas para o encerramento. Olha o tráfego aí. Alancer saiu por dentro, saiu bem. Saiu bem Alancer. Bem Emerson. O traçado ali foi prejudicado, hein? Foi prejudicado no traçado brasileiro. Vamos ver. Olha ele chegando. Encostou no Alancer. Vai por dentro. Emerson. Vai por dentro. Vai. Vai. Vai que você passa. Agora. É o Brasil. É o Brasil. Vamos. Vamos lá. Força. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos ver. Bateu o Alancer. Bateu o Alancer. Bateu o Alancer. Emerson vai ganhar. Emerson vai ganhar. O Brasil ganhou. O Brasil ganhou. Sabe por quê? Vai dar a bandana amarela. E o Emerson está na frente. Ganhou o Brasil. Ganhou o Brasil. Espetacular. Demais. Uma vitória que vai ficar com a história de todos nós. Espetacular. É o legítimo, grande, extraordinário vencedor das 500 milhas em Danápolis. Parabéns ao Alancer. Que corrida. Que corrida. Que corrida. E que legal que eles ficaram pegando as esposas dos pilotos. Parabéns. Luciano do Vale, né? Né? Quase morria. Que estava torcendo. Que loucura, gente. Que noção. Eu trabalhei com o Luciano. Fiz Fórmula 1 com o Luciano ainda. Excepcional. Excepcional. Agora, olha o Emerson. Olha o que é o Emerson. O Emerson. Eu tenho histórias do Emerson assim que... Você achou que teve um toquezinho de pneu ali? Teve. Teve, né? Mas sem nenhuma culpa. Mas o Emerson é aquele cara que ele sabe exatamente o momento em que ele vai dar o bote. Eu tenho histórias do Emerson assim que são de arrepiar. Vou contar uma rapidinha. Tinha um grande prêmio. A Inglaterra tinha duas corridas de Fórmula 1. Uma não valia para o campeonato e a outra valia. Diferença de três meses, assim. Então, até foi num dia que nós saímos juntos do Brasil, chegamos juntos. Uma corrida de menos importância porque não valia. Tipo o Amistoso. É. Tipo o Amistoso, exatamente. Aí o chefe da McLaren na época, Ted Merck, foi receber a gente no aeroporto. Levou dentro da McLaren um jornalista entrar dentro de uma fábrica. Então foi um momento muito importante para mim. E foi para a corrida. Na corrida, aquele ano era o ano da Ferrari. O Nick Lauda com a Ferrari. Era o ano para ela ser campeã. E o Emerson classificou em segundo. O Lauda em primeiro. Aquela coisa toda largou. Anda Lauda em primeiro, Emerson em segundo. O tempo todo a corrida tem 40 voltas. Na verdade, o grande prêmio tem 60. Então essa corrida tinha 40. E o Emerson ficou atrás do Lauda o tempo todo, várias vezes, com grande chance de ultrapassar. Acabou a corrida. Lauda em primeiro, ele em segundo. Nós voltamos para casa e eu falei para ele, cara, eu não te entendi. Você podia ter passado ali na curva Woodcott, você podia ter passado na Copse, você podia ter passado. Ele falou, sei. Eu sei. Eu sei onde eu vou passar em julho. Que era o grande prêmio. Nossa! E ganhou o grande prêmio em julho. É impressionante. Ele calculou. Ele estudou. Ele estudou, né? Friamente calculado. Friamente frio. Fui maravilhoso. Agora, nesse VT que a gente viu com a narração do Luciano do Vale, tem a reação das duas mulheres, das esposas. E aí você vê a Tereza comemorando e a mulher do All Lancer Jr. super decepcionada de saber, né? Porque nem sempre quem está lá consegue ver no momento em que isso acontece. As esposas são uma disputa à parte, uma competição à parte? São, principalmente no automobilismo americano, que ainda é muito normal isso. Na Fórmula 1, foi muito tempo atrás, elas eram as famosas cronometristas, com aquelas tábuas com 5, 6 cronômetros. Hoje tem sensor para tudo, né? Mas ainda assim, elas acompanham. Não são todos os pilotos que têm o hábito de levar as mulheres nas corridas, mas eu acho bem importante. E quando elas estão no boxe, está sempre a televisão focando. Eu tenho uma amiga que foi casada com um repórter que, quando ele passou a acompanhar a Fórmula 1, o casamento acabou. Você está casado até hoje. Quantos anos do casamento? 30, 40? Mais de 40. Mais de 40. Mais de 40 anos. E assim, como com todas essas viagens? Você sabe que meus amigos brincam, meus amigos quase todos separados, brincam que eu estou casado por causa disso. Eu viajei bastante. Entendi, por causa. Hoje a gente até, eu não viajo mais, mas... E muitas vezes ela viajou comigo, né? Muitas vezes ela... Quando eu tinha uma filha só, hoje eu tenho quatro, né? Mulheres. E... Aqui se faz, aqui... Aqui se paga. Regi, uma última pergunta agora, outra, porque eu fiquei curiosa... Eu tenho uma última do Glamour. E o... Aquele filme recente, Lauda vs. Hunts. Esses personagens, Hunts. Eu vi, eu vi que ele põe o capacete com o rosto todo queimado. O Hunts é o Chris Hemsworth, o Thor, né? Quer dizer, eram caras que estavam... Era o boêmio que... Apesar de serem atletas, estavam ligados a uma... A toda uma mitologia, né? Você sabe que aquilo foi, assim, um roteiro muito bem feito. Que, na verdade, eles não... A rivalidade Hunts e Lauda, esteve longe de atingir a rivalidade, por exemplo, o Senna-Prost, né? Schumacher-Alonso. Longe. Manceu. Longe. Mas foi um roteiro muito bem feito, exatamente por quê? Eram dois opostos. O Nick Lauda, aquele cara sério, fechado, penetrado, fechado, quietinho, que falava o que queria. E o Hunts era o... O Hunts é aquele cara que hoje na Fórmula 1 não cabe. Aquele playboy, aquele bom vivant. Hoje não tem mais espaço. Estava lá pra curtir. Não tem espaço. Tá muito profissional. Hoje tem que ser profissional e atleta. O uísque aqui. Mas esse... Mas o filme é espetacular. O filme é espetacular. Agora, eu queria saber de você se você sabe ou tem alguma informação a respeito da saúde do Schumacher. Nada? Não. A família consegue preservar a intimidade desse jeito? Esse é um negócio incrível. Incrível mesmo. Mas eu penso o seguinte. Você fazer um acordo com a mídia, alemã e suíça, que tá lá muito ligado a ele, é uma coisa. Agora, tudo bem, ele tem uma clínica particular em casa, cuidando, é um hospital bem montado. O cara fez uma vida que muita gente pensa assim, ah, vai acabar o dinheiro. Ele não acaba nunca. Não acaba nem na décima geração dele. Agora, você pergunta o seguinte. Quantos enfermeiros passaram por lá? Por que que não sai nada em lugar nenhum? É um negócio bacana, é uma... É uma... Mas aí você vê o motor, né? Na verdade. O cara se aposenta da Fórmula 1, onde ele vivia a 300 e tal, e vai se machucar no esqui. Também fazendo estribunia. É um esqui mista, né? Pois é. Gente, nem foi o esqui o problema. Ele tava usando capacete, ele adaptou o capacete a uma câmera, e o problema foi a adaptação. O problema foi. O problema foi a câmera. Qual foi? Tem uma pegadinha pra mim? Não. Não, ela tá pensando. Eu quero saber, eu tinha te perguntado se você tinha passado algum grande transtorno, em viagem, e você falou que não, a mala extraviada. Mas e no trabalho? Algum perrengue gigantesco? Ah, sim, Mari. O Gilles Villeneuve morreu em 82. E numa época em que a gente trabalhava ainda com VT e tal, tinha que editar fora do autódromo. Hoje em dia tem todo o esquema lá, a geração é feita do autódromo e tal. Então a gente teve que sair, ele foi pra um hospital, a gente saiu do autódromo, gravou tudo, quem gravar lá, foi gravar na porta do hospital. O tempo passando, eu não sei se ele ia sobreviver ou não, eu tive que gravar. Você já deve ter feito isso, né? A versão que ele vive e a versão que ele morre. Gravar duas, dois stand-ups. E corre pra editar, se edita, manda pro Rio. Quando eu tô editando, o Ricardo Pereira, que foi repórter, trabalhou com você também, ele era o chefe lá de Londres e ele tava num plantão dele. E ele chegou em Londres, uma imagem que eu não, que nenhum de nós conhecia, que era exatamente quando o assento do carro do Villeneuve voou, né? Depois de bater no Yoca e mais, e o Villeneuve junto, né? Que foi, atravessou a pista. Isso, essa imagem a gente não tinha. Então o Ricardo falou, olha, eu tenho essa imagem, mas o satélite tá acabando. Então ele foi, a gente já com a matéria no ar, ele foi cantando no meu ouvido a imagem e eu criando meu off na hora imagem. Porque na montagem depois, sendo uma boa montagem, você nem percebe. Nossa, tá? Infelizmente, o nosso tempo, assim como o do satélite, acabou.